Infelizmente muitos colegas perdem a sua conta por não saber, às vezes por fazer uma escolha boba, mas uma escolha errada. Pois é pessoal, colega nosso perdeu a conta dele, da Uber, acabou de ser bloqueado. Eu estou conversando com ele aqui, e até vou mostrar para vocês, vou tentar não identificar ele, tá? Tentar não identificar ele aqui, olha só, ele perde a conta dele. Bom dia, minhas solicitações foram pausadas, o que devo fazer? Boa tarde amigo, agora que vi, deve ser do sul aqui né, agora que vi que fui excluído, já era, que merda, fazer só 99. Daí eu pergunto, o que aconteceu? Daí ele me fala ali, pois alegaram o mau uso da plataforma, eu cancelava muitas viagens e colocava local não seguro, e a nota estava baixa, a nota dele estava baixa, 4.72. Acho que foi isso, eu, puxa vida irmão, ele não tem volta né, eu disse, é difícil, será que está bom a 99? Eu sei, bom gente, é o seguinte ó, primeiro lugar tá, eu vejo tanta gente, mas tanto canal no YouTube, dando dicas, falando. Galera, primeiro lugar, se tu tiver que escolher entre cancelar e rejeitar, eu sempre falo isso para vocês aqui ó, tenta trabalhar dentro das taxas, tenta, tu tem que saber assim ó, tem que escolher corrida? Tem, vamos escolher corrida? Vamos, beleza, mas tenta, quando der, trabalhar dentro da regra do jogo, da regra do aplicativo, tentar te adaptar para ver o quanto tu consegue ganhar ali também, por que que eu estou falando isso gente? Eu não estou dizendo, ah, a gente tem que ser os cordeirinhos, não, eu não sou cordeirinho da Uber, a gente tem que ser cordeirinho da Uber, Marcelo, tu quer que eu seja cordeirinho? Não, não quero que tu seja cordeirinho da Uber, mas eu quero que tu entenda a regra do jogo, e qual é a regra do jogo? Taxa de aceitação, tu pode aceitar menos do que cancelar, é simples gente, qual é a regra do jogo? A Uber quer que tu cancele bem pouco, mas tu pode rejeitar para uma promoção, por exemplo, até 60% magrão, tu tem que ter 60%, aliás, tu tem que ter 60% de taxa de aceitação, que isso aí vai bater em quanto? 40% de rejeição de corrida, ou seja, de cada 10 corridas, tu pode simplesmente recusar 4, e aí, aquela corrida ali que eventualmente tu vê, putz, precisa, agora não, essa aqui não dá, aí tu cancela, mas evita cancelar as corridas, colega, a nota dele era 472, tá? Quero que vocês deem a opinião de vocês sobre a nota do colega aqui embaixo, tá? Eu não vou falar porque eu acho assim, ó, cada um sabe o que faz, a forma que trabalha, eu não critico nota de colega, certo? Esses dias um colega até pegou meu pai, a nota dele era mais baixa, e aí deu um problema já com meu pai, eu sempre digo, né, nota baixa do passageiro e do motorista, alguma coisa tá acontecendo, de repente esse colega aqui foi mal orientado, teve algum problema, assistiu algum canal que dizia, faz assim, faz assado, chuta a bunda do passageiro, faz assim, tá entendendo? E aí? Eu vejo hoje muitos casais sem ter o mínimo de responsabilidade na hora de ensinar, ou de passar informações, de passar dicas, vocês estão entendendo? Aí, por isso que o pessoal dos meus grupos de mentoria fica tão feliz, por quê? Porque eu digo pra gente, eu ensino a forma correta de usar, vou dar um exemplo do destino definido e limitado, tem um horário, tem uma forma de usar, eu tenho vídeo aqui, informação gratuita, eu tenho mais de 600 vídeos onde eu dou dica, conteúdo gratuito, no meu Instagram eu dou conteúdo gratuito, mas eu tenho minhas mentorias ali que eu paro, tiro um tempo, explico às vezes um por um, e eu vejo os colegas melhorando seus ganhos, melhorando suas taxas, não se preocupando, sabe, entendendo o que os aplicativos querem, e é mais ou menos assim que funciona, gente. O que os aplicativos querem? O que a gente quer e o que a gente pode fazer pra não infringir as normas do aplicativo? E qual é o regulamento? Vamos jogar com o regulamento embaixo do braço, Existem dicas? Existem macetes? Existem. Tem macetes que podem ser usados? Podem, por quê? Porque o aplicativo deixa ali? Sim, o próprio pessoal da Uber já entrou, falando nas reuniões, no contato com o pessoal da Uber, já disseram, não, se está ali, pode usar, só que dependendo da forma como tu usa, tu pode prejudicar. A outra dica que eu quero dar pra vocês, gente, que eu acho assim, isso também dá abanimento, pode não dar na hora, mas a longo prazo, ou logo, logo, ou naquele momento que a Uber vê que está cheia de motorista, bota agora lá pra março, abril, pra vocês verem a leva de motorista que vai ser cortada, vocês vão entender, desligada dos móveis, gente. Tem vários, gente, eu sei todos os macetes, tá? Todos os macetes, todos os recursos que dá pra usar no aplicativo, e tem coisa que eu nem falo aqui, tem coisa que eu nem falo nos meus grupos de mentoria, porque eu sei que pode dar abanimento. E se eu sei que pode banir o colega, se é mesmo que eu dizer, ó, está aqui o destino definido e limitado, usem todas as corridas, vai, segue o baile, te gruda, magrão, faz teu nome. Quando vê lá o cara perde a conta, já vi colega perder a conta por não saber usar o destino definido e limitado. Vocês estão entendendo? Assim como eu já vi a Uber tirar, lá quando era o aplicativo antigo ainda, porque colegas falaram nos seus vídeos, a Uber tirou. Aí quando eu falei que eu sabia o que ia acontecer, fui massacrado aqui no canal, mas é normal, gente. Depois voltou e olha aí, ó, até hoje a galerinha que falou merda lá atrás, está tudo bem quietinho, sumiram, sumiram, mas é do jogo isso. Mas o que eu tenho que falar aqui? Eu tenho que falar para o meu público, para o meu público, para você que me assiste aqui. Eu sou um cara que eu tenho mais de 5 anos e meio, quase 6 anos, agora em março, março eu estou fazendo 6 anos de Uber. Virando o ano, né? Nem virou o ano ainda. Vou fazer 6 anos de Uber, eu sei o que dá, o que não dá para fazer. E aqui no meu canal eu vou passar para vocês o que pode fazer. O que não pode eu vou evitar falar, eu só vou ensinar o que pode fazer. E a outra coisa que eu vou dizer para vocês, gente, se você está fazendo hoje, está vendo esse vídeo, ou sabe de algum colega que faz esse vídeo, manda esse vídeo para ele, manda esse vídeo nos teus grupos, que é desligar dados móveis, gente. Fazer o tal do modo avião, evita fazer isso. Isso aí a longo prazo, você pode perder a sua conta. Se você ensinou algum amigo, manda esse vídeo para ele, diz, amigão, dá uma olhada nesse vídeo do Marcelo aqui, para de fazer isso aí. O que vocês vão ver lá em abril, maio, quando a Uber começa a cortar, que tem uma fase que está cheia de motorista na rua, a Uber começa a cortar para quê? Para deixar para aqueles que já estão ali, estão fazendo a coisa certa. Tem uma galera aqui que tem nota baixa, que está usando os macetes, os recursos, não está sabendo usar o aplicativo, está usando de forma indevida. Vamos aqui, corta o pescocinho deles fora. Por quê? Porque os colegas estão usando de forma errada, estão assistindo, vamos dizer assim, estão tendo a informação, estão absorvendo uma informação de forma errada, e aí eu vejo muitos canais aí que não têm responsabilidade nenhuma. E aí eu tento passar aqui para vocês tudo o que pode de verdade, o que vai dar para te fazer, o teu trabalho ganhando mais dinheiro, e principalmente não perder a tua conta. E isso que eu passo para o meu pessoal nos meus grupos de mentoria. Para vocês terem uma ideia, até hoje, até hoje nunca ninguém teve problema, ninguém dos meus grupos de mentoria teve problema em usar as dicas, os macetes nos meus grupos de mentoria. A galera vai dizer, vai vir aqueles que vão dizer assim, ah, Marcelo, tu cobra. Assim, vou dizer para vocês, mais de 600 vídeos aqui no YouTube, gratuitos. Todo dia eu estou dando alguma dica gratuita lá no meu Instagram. Gratuito, 100% gratuito. Agora, se eu tenho que parar, se eu tenho que dedicar o meu tempo, o meu tempo para os colegas, aí é uma outra situação. Eu podia estar fazendo outras coisas também para ganhar dinheiro, podia estar na pista, podia estar rodando, podia estar fazendo um monte de coisa para ganhar dinheiro. Não, mas eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo para explicar para os colegas. E isso, gente, meu tempo vale dinheiro na pista, meu tempo vale dinheiro na minha casa, quando eu estou trabalhando, meu tempo vale muito. E o teu tempo também tem que valer muito. Eu sempre falo isso, né, gente? Tempo é dinheiro e o teu tempo tem que valer muito. Nem que seja para te ficar com a tua família, curtir teus filhos, curtir teus cachorros, a tua casa, mas esse teu tempo tem que ser valorizado por você em primeiro lugar. E eu valorizo muito o meu tempo. Imagina, mais de 110 mil inscritos, quase 26 mil seguidores. Eu não vivo, né? Eu não faço mais nada. Não, sim. Aí quem quer, sim, vai lá. O último grupo de mentoria do ano, inclusive. O último grupo, a galera vai dizer, ah, mas tu já ganha do YouTube. Se você soubesse, gente, a mexeria que eu ganho do YouTube. Outro dia teve um banana que chegou e disse assim, ah, já que tu ajuda, quer ajudar, por que não desmonetiza o teu canal? Por que não faz corrida de graça, irmão? Vai fazer corrida de graça na rua aí. Tá aí, eles não querem, né, gente? É bem assim. Mas, gente, recado está dado. Não façam essas coisas que eu falei, tá? Evita o modo aviãozinho. Evita. Evita com todas as tuas forças. Modo aviãozinho, desligar dados móveis. Depois, quando tu for excluído, gente, tem aqui na descrição do vídeo. Eu sempre deixo ali o telefone da Sol. E é engraçado que o pessoal é excluído, perde a conta por causa de outras pessoas depois, por causa de outros canais. Depois, vem me pedir lá, ajuda no Instagram. E eu sempre dou. Nunca me nego. Vem me pedir ali, ó, gente, o que aconteceu? Ah, fiz merda aqui, ó. Então, agora fala com a Sol aí, é contigo. Eu nem me envolvo. Fala com a Sol, advogada lá, ela vê o teu caso, vai tentar te reativar. Depois, ela vai descobrir por que tu saiu ou não. Se tu sabe que tu fez merda, nem vai para não passar vergonha. certo, amigão? Se eu sei que eu estou fazendo alguma coisa feia, eu vou me esconder. É mais ou menos assim, certo? Se tu gostou do vídeo, já deixa o teu like, ativa as notificações e até o próximo vídeo fora da curva!